Gente, esse aqui é o primeiro teatro de Alagoas, não é? Primeiro teatro de Alagoas, como é lindo, ó. Em forma de ferradura, ó. Todo mundo aqui, todos os meus amigos, pessoas especiais. Ei, essa mulher aqui é da minha terra, alagoana. Conseguiu o que nenhum homem conseguiu, entendeu? Vamos valorizar, falta pouquinho pra chegar em um milhão, 40 mil seguidores. Marta, a melhor jogadeira do mundo pela sexta vez, tá? Que botem pra quebrar porque merece. Já avistei daqui alguém que eu tô preocupado. O Mogli tá ali, ó. Entendeu? O Mogli tá ali. Tô com medo de eu subir ali e jogar uma pedra na minha cabeça. Tá no braço de alguém, não identificado. Ó, tá escondido ali, ó. Essa cabecinha aqui, ó. É ele. Ó, ó, ó. Tá vendo, ó? Entendeu? Tô preocupadíssimo, preocupadíssimo de se juntar com a Madalena e acabar com tudo. De um povo herói, cobrado, retundante. E o sol da liberdade e os fugidos brilhou no céu forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó, pátria amada, idolatada, salve-se. Flores de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu, risonho e límpido. A imagem do cruzeiro resplandasse. Gigante. Salve o nosso povo. Esse menino da primavera. Ele traz tanta alegria pra nós. Que o mundo todo se encanta, o mundo todo se enche de poesia. Quando vê cada história que ele faz. Ele podia escrever um livro de criança. Esse menino daqui, porque o jeito de fazer as coisas. Esse jeito simples de mostrar a vida, de mostrar as pessoas. Acho que é tudo que a gente precisa. A arte personifica tudo. Ele vive de amor profundo. Ele encanta as pessoas com todo o sorriso dele. Com toda a luta dele. Com a vida. O que importa mesmo é a vida. Querem chegar no fim do caminho, sem passar pelo caminho. Que graça tem, não é? Seu Virgílio. Dona Maria. É que pegaram esse menino pequenininho. Aqui é de vocês. Eu sei. Tem três meninas também. Eles maravilhosos. São presentes. São presentes pra nós. Como o Carlinhos é um presente pra nós. Todo mundo todo. Todo mundo que tem chance de entender português. Mas até acho que quem não entende se encanta. Gente, Felipe Araújo aqui comigo. Surpresa, surpresa. Agora foi despedada, né? Tá vendo aí? Muita gente adquiriu. Então quer dizer que hoje eu vou beber. Vai beber aí. Vai beber, gente! Sorria! Nosso guardão do bebeiro! Nosso guardão do bebeiro! É a aniversagem dela. 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 Porque se você parar... Tenho certeza que ela tá planejando pegar a minha comenda. Tenho quase certeza. Vai desaparecer minha medalha em breve. Foi ela. Obrigado por ter vindo, viu? É, muito obrigado. Nós estamos juntos. Estamos juntos. Sempre juntos. E gostou da festa? Gostou da festa? É uma... Vem cá. E aí? Gostou? Foi uma maravilha. Foi um espetáculo sensacional. Você chorou? Rapaz, os choros quase iam descendo. Aí voltou. Como é bom a sinceridade, né, Maurício? Obrigado. Pelo menos você veio. Aqui tá o meu... É, Carlinhos. O meu senador, Maurício Quintero. Tô amando. O povo tava lhe tratando bem nas ruas. Muito bem. O carinho do meu povo comentava. Todo mundo perguntando por você. Foi? Foi. Todo mundo falando bem. E dizendo que vai votar porque você indicou. Meu amor, já votou, meu amor. Esse negócio não. A gente tá ganhando. Maurício Quintero. Eles já sabem. Me perguntam. Tão até me perguntando o seu número. Qual é o seu número? Dois, dois, dois. Entendeu, Alagoas? Não sei nada. Vamos botar gente honesta nesse negócio, pelo amor de Deus, né? Aqui, Maurício Quintero tá comigo. Vou deixar aqui. Amanhã eu boto o número de novo. Dois, dois, dois. Aqui do meu lado, Breno. Entendeu? Breno, como é que tá lá? Tá bem demais. Primeira vez também de Breno. Você sabe que eu sempre dou minhas opiniões políticas. E eu sempre faço questão de botar os meus amigos aqui. Que são tudo fechalinho. Pra tudo pessoal do bem. Hein, Breno? Obrigado. Vamos lá. Vamos junto. Pra juventude. Eu não morro nem fome. Pega aí. Que vai ter pro Quintero. Isso aqui é do arranjo. Você gostou, pelo menos? Gostei. Eu meia. Vamos entender que é bom. A gente não entende. Que é, hein, Mogli? Eita, filho da peste. Me esculhambando lá. Me chamando filho da peste. Olha. Não vale nada, menino. Olha, querendo destruir minha cerimônia. Eita, a peste. Começou a fazer a chover. Olha a chapinha. Vai, minha filha. Vai, minha filha. Vai entrando por causa da chapinha. Pra acabar com o docinho não, viu, querido? É a namorada dele, viu, vulgar? É a namorada. Tem esse. Escondo o decote. Isso, isso. Já abraçou. Rindo todo. Tá odiando por dentro. Odiando por dentro. Tá fuzilando ela com os olhos. Olha. O lugar bem canga aí. Olha. Caga de falso com a menina. Pega aqui, meu amor. Ei. Pega aqui. O peito tá aqui na mesa. Pega. Ah, meu Deus. Pai todo poderoso. Que homem é isso. Olha pra cá, meu filho. E aí, você tá gostando, Marcelo? Hum? Eita, o que aí? Ei. Eita, o pé sentou na mesa do canga. Olha que sem graça. Dá o deputado sem graça. Eita, o tó tá odiando aí. Bem elegante. Tá odiando assim. Não tem nada a ver não, meu amor. Só daí, viu? Cadê meu pedaço de mulher? Minha jabuticabinha. Entendeu? Minha princesa do cabelo molhado. Que só vive assim agora. Não sei se isso é moda. Não sei se isso funciona. E aqui, meu amor, que veio também. Tá comigo sempre. GD, Gabriel Diniz. Lindo. O óculos é estranho, é. Mas ele gosta. Ele causa. Ele brilha. Entendeu? Gostou o cabelo. Dá uma acerradinha nele. Mas também já pediu uma batatinha. Gabriel Diniz Estouro, papai. Você vai cantar ali pra mim daqui a pouquinho. Topado. E aí, meu amor. Gostou? Gostou do evento? Nosso empresário. Um dos nossos empresários. Diga, Sérgio. É foda, né, amigo? Eita, parceirinha. Quem gravé aí? Olha, menino. Se soltando. Ela tá linda. Tá linda. Eita, passei poucos. Olha as bichas, olha as bichas. Eita. Eita. Aí ficou loira, foi? Loiríssima. Eita, não. Oxi. Quem tirou? É o que é isso aqui aí? Fabiozinho, não é isso? Que bicha feia do canto. Dá-me livre, olha. Vai salvar o povo, viu, pessoal do fora? Tami. Vai. Tami. 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 Cadê o beijo? Cadê o beijo? Cadê o beijo? Eita. Arrasou.